TBC1 está de volta, meio dia e 26, agora nós vamos ao vivo para o complexo de delegacias especializadas com o repórter Túlio Isaac Filho. Ele tem informações para a gente sobre a prisão daquele homem suspeito de matar uma idosa no Jardim América aqui em Goiânia. Boa tarde para você, Túlio. Boa tarde, Michelle. Boa tarde, amigos e amigas de casa. Bom, Michelle, eu estou sempre cobrindo essa área da segurança pública, mas às vezes a gente fica chocado com a brutalidade das pessoas. Um caso muito grave e ao lado o doutor Fabrício Rodrigues. Ele vai lembrar a quem está em casa como é que aconteceu essa situação. Doutor, dia 1º de fevereiro aconteceu o assassinato dessa idosa, um homem de 25 anos entrou em sua casa. Como é que foram os fatos? Boa tarde, prazer falar contigo. Boa tarde. Nós recebemos a informação já no dia 2, a vítima foi encontrada por sua filha em óbito, na sua residência, com diversas lesões na face, no crânio. E ela pensou inicialmente que a mãe tinha caído. Fez o acionamento do pessoal, da guarda municipal, da polícia militar, fez o local de crime e logo se descobriu que na verdade se tratava ali de um homicídio. Apurando mais a fundo, descobriu-se também que levou uma quantia em dinheiro e também o aparelho celular, razão pela qual esse inquérito foi deslocado aqui pra DEIC e pro grupo de latrocínio. Nós começamos as investigações e descobrimos, através de câmeras de segurança, que por volta das 5 horas da tarde do dia 1º, na segunda-feira, um homem esteve na casa da vítima e 5, 6 minutos depois ele sai com alguns objetos e colocando no bolso. Razão disso, nós começamos a fazer essa investigação mais aprofundada e descobrimos que esse autor subiu a T9, passou pela T63 e residiria na C161, cerca de 2 km da casa da vítima. Feitos os levantamentos preliminares, nós conseguimos identificar o autor do crime, que se chamava Bruno Fernandes dos Santos, e esse rapaz, ele tem antecedentes criminais por roubo e por furto. Posteriormente, tentamos fazer essa prisão em flagrante ainda aqui em Goiânia, mas descobrimos que ele estava escondido em São Luís dos Montes Belos. Fizemos deslocamento pra lá depois de 3 dias de busca e conseguimos prendê-lo na sexta-feira, dia 5, na posse, inclusive, de drogas, balança de precisão, razão pela qual ele foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e também pelo roubo seguido de morte contra essa idosa. Doutor, como é que ele conseguiu entrar na casa da dona Dalva? Sim. Durante a investigação, nós descobrimos que ela teve um problema no seu portão e precisou contratar um serralheiro. Esse rapaz, ele seria auxiliar do serralheiro que fez o serviço lá, e ele percebeu a situação de vulnerabilidade da vítima, que ela ficava sozinha em casa, costumava guardar dinheiro e espécie, e no dia do crime, ele foi demitido dessa serralheria, o patrão tomou seu aparelho celular, ele ficou revoltado ali porque queria outro aparelho celular, lembrou da vítima, que era uma situação fácil, vamos dizer assim, de conseguir dinheiro, chegou no portão, tocou o interfone e começou um diálogo. Falou que tinha que medir uma grade ali e tal, a vítima acabou cedendo, ela não tinha o costume de fazer isso, mas acabou cedendo por conhecer esse rapaz. Cerca de 5 minutos dentro da casa ele fez essa atrocidade, bateu com a cabeça da vítima várias vezes no chão, teve diversas lesões. Então, assim, ele alega que foi um mero empurrão que deu na vítima, mas não procede, até porque nós fizemos o local de crime junto com a perícia e verificamos extensas lesões na cabeça dessa idosa. Como é que fica a situação de Bruno Fernandes agora, o assassino da dona Dalva? Bem, nós representamos pela prisão preventiva dele, ele já passou por audiência de custódia, ocasião em que o Poder Judiciário deferiu esse pedido da Polícia Civil, e atualmente ele está preso no semiaberto, fazendo a triagem por conta dessa questão do Covid. Mas ele vai ser indiciado aqui pela Polícia Civil nos próximos dias pelo crime de roubo-seguir de morte e também pelo crime de tráfico de drogas praticado em São Luís e Montes Belos. Quantos anos de cadeia ele pode pegar? Total dá 45 anos de reclusão, se ele for condenar nas penas máximas de cada crime. Bom, o que a gente vê, os cuidados que todo mundo está tendo com os idosos, pela Covid, pela falta de segurança, e infelizmente aparece um monstro desse e comete uma barbaridade, uma atrocidade dessa, como a senhora de 81 anos. A gente sabe que 45 anos de cadeia é pouco, tomara que ele fique um ótimo tempo, tomara que ele mofe na cadeia, porque a dona Dalva não pode voltar mais. É impressionante o que a gente vê por aí, dona Michelle. Túlio Isaac Filho, direto da DEIT, lembrando sempre, a polícia do Estado de Goiás trabalhando e trabalhando muito para tirar de circulação pessoas como essa aos estúdios. Exatamente, Túlio. Eu desejo que ele receba tudo o que ele merece, né? Tudo o que ele fez para as outras pessoas que ele tem aí em dobro. Obrigada pelas informações, meu querido. Obrigada. 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 Obrigada.